Se eu não parar, eu sei que não vou ouvir, mas vejo sinais em todo lugar. Se eu não parar, eu sei que não vou ouvir, mas vejo sinais em todo lugar. Aquela estrela teria que cair, este calor eu teria que sentir. Mentes confusas eu teria de ver, pra confirmar o que eu já sei. E é a mais bela pedra preciosa, eu tenho guardado em um lugar, de onde ninguém pode me tirar. A mais bela pedra preciosa, eu tenho guardado em um lugar, de onde ninguém pode me tirar. É isso aí, uma bela pedra preciosa que ninguém pode me tirar. Olha, já aconteceu há alguns dias, mas eu acho importante tocar nesse assunto, porque eu fiquei um pouco chocado com o que eu vi nas mídias sociais, na repercussão, na fala de algumas autoridades com relação ao massacre que aconteceu lá no Amazonas. Eu fiquei muito chocado, porque eu vi algumas autoridades dizendo assim, olha, mas ali não tinha nenhum santo não, ali só tinha bandido, então ali não tinha santo. Então é como se esta pessoa dissesse o seguinte, quem vai pra prisão não tem nenhum santo, e todos nós que não vamos pra prisão, nós somos santos. Depois tem uma coisa fundamental, que é sabermos que essas pessoas que erraram, que vão pro sistema penitenciário, elas têm alguns direitos que são restritos, como a liberdade, o direito de ir e vir, mas ela não perde o direito à dignidade. Foi tão bonita a manifestação do Papa Francisco, dizendo da dor que ele sentia em nome daquelas famílias, porque elas sonham que aquelas pessoas tenham condições de se recuperar. Aliás, muita gente que está no sistema penitenciário no Brasil hoje, nem está no sistema penitenciário por ter cometido um crime muito grave, uma falta muito exagerada, mas enfim, muita gente está ali provisoriamente. Agora, a gente precisa olhar isso de uma forma, como Jesus disse, visitar os encarcerados também. É fácil a gente jogar pedras, e é muito triste a gente ver jovens morrendo dessa maneira. As pessoas olham e veem o sistema penitenciário no Brasil hoje, é uma hecatomba, é uma tragédia. O conceito deveria ser, essas pessoas saem da sociedade um tempo, pra que elas possam se recuperar e voltar pra sociedade, mas o que a gente vê não é isso. Ali onde caberiam 100, há mil, onde caberiam 50, e todos os dias morre alguém, ou no sistema penitenciário, ou numa delegacia de polícia, ou numa cadeia pública, em algum lugar em que alguém está preso no Brasil. Isso não é razoável. Não é razoável. Uma mãe que já tem o coração partido, que sabe que o filho foi preso, já sofre pela prisão do filho, sonha que esse filho possa ser recuperado, aí no meio de uma rebelião, no meio de um massacre, seu filho ali tem a vida interrompida. E é muito feio quem está de fora, como aconteceu no Carandiru, algumas pessoas dizem, ah, pelo menos faz uma limpeza. O cristão não pode pensar assim. A gente não pode nunca achar que o irmão nosso, por pior que tenha sido o que ele fez, que ele seja alguém merecedor de uma limpeza. Não. A gente tem que limpar o coração de não ter esse pensamento. É muito triste. Estava vendo, Frey, uma reportagem que mostra a quantidade de pessoas que são mortas pela polícia e a quantidade de policiais que são mortos no Brasil também. É um número assustador, assim, né? Seis, sete pessoas por dia. E a Inglaterra, por exemplo, morrem cinco por ano. E eles acham muito, né? Porque eles dizem, não, ninguém, polícia não tem que matar, nem policial tem que ser morto. Então, assim, foram construindo uma cultura de paz, mesmo na ação policial. Aqui não. A gente tem uma cultura bélica de ódio, né? Não dá para a gente ser feliz sabendo que o nosso irmão sofre o que ele está sofrendo. Porque é isso, né? Nós somos irmãos. A gente é tudo pedaço um do outro, né? Nós somos parte de uma mesma árvore. E tantos que vão à mesa da Eucaristia e dizem que comungam, comungam, comungam a palavra, que são convertidos, mas alimentam no coração o ódio por aqueles que fizeram mal. Deveria alimentar no coração a esperança, a oração. Jesus disse que devemos rezar pelo inimigo. E esse, veja, uma família que educa os seus filhos no amor é diferente. É um filho que chega da escola e o pai olha e diz, mas por que você está tão choroso assim? Porque me desafiaram na escola. E por que você não deu uns tapas nele? Não, isso é uma cultura da violência, do ódio. O que o pai deve fazer? Não traz para casa não, dá lá, bate nele. Isso, resolve lá. Vamos ali, ajoelhe, reze. Ou seja, plante no coração do filho o amor, a esperança. O amor por aquele que me desafiou. Porque se eu alimento o ódio, o que vai acontecer? Daqui a pouco, onde vai parar o seu filho? Então, eduque o filho no amor. Eduque o filho na verdadeira felicidade, que é no serviço ao outro. Se vir ao outro nem sempre é sair à rua para ir ao encontro. Eu posso se vir na oração. Então, rezemos por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que foram mortos, mas também pelos familiares que estão sofrendo, desesperados, porque o filho morreu. Porque a mãe alimenta no coração uma esperança da conversão do filho. A igreja também. É por isso que é a não pena de morte. O Frei, você está dizendo isso. Eu vi uma cena bonita lá na Bahia também. Tinha duas crianças brincando. Aí uma veio chorando para a mãe. E falou assim, a fulana, que é a outra menininha, mas hoje cinco, seis anos, ela bateu com a pazinha aqui. Bateu, está doendo muito. O que eu faço agora? Você acha que ela fez de propósito? Ela ficou assim, não, mas ela bateu. Mas ela fez de propósito? Não, mamãe. Então, dá um beijo nela e perdoa. Aliás, ela pediu perdão. Então, é o que você falou. Dependendo da postura do pai ou da mãe, você acalma esse filho. Ou o contrário. Filho meu não apanha. Filho meu bate. Filho meu quebra a cara. Aí o outro vai brigar na escola, vai bater. E assim, a paz ou a violência, ela vai crescendo com a gente. Depende da água que nós recebemos, do solo que nós estamos fincados, que uma pessoa não cai do céu violenta ou pacífica. Ela vai aprendendo isso. Vai convivendo com as pessoas. Como a família é fundamental, também para o conceito de felicidade. Quando você vê um pai e a mãe que tem problemas, mas que vivem em harmonia, que brigam, porque as pessoas brigam às vezes, se desentendem, mas que sabem pedir desculpa, que sabem fazer um esforço enorme para não dormir sem falar com o outro. Beijar, boa noite meu amor, acho que eu errei ou você errou. Mas saber que ali há um laço. Há um laço que não é simples, porque as pessoas não são simples, mas há um laço de amor. É um laço de amor. Devemos plantar o amor. Plantar o amor só assim. Só assim para mudarmos a sociedade. O povo quer mudar a sociedade como magia. É uma mágica. Pronto, vamos mudar a sociedade agora. No ano de 2017, que está começando, eu quero que tudo se transforme. De o que você está transformando na sua vida? O que você está transformando na sua casa? A transformação, ela é demorada. Ah, não, mas eu tenho esse problema, não quero resolver, não. Eu desconfio das facilidades, viu? Das facilidades. Às vezes pensamos numa família ideal, sem dificuldades nenhuma. Olha, sem dificuldades, nós não inventamos nada. Que foi a distância que inventou a roda. Então, a distância que inventou a roda, senão não teria roda. Não haveria distância. Então, é na dificuldade... A dor que inventou a anestesia. Claro, a dor que inventou a anestesia e, com certeza, o fogo foi inventado pelo frio, viu? O frio demais. Então, é na dificuldade que surgem as soluções. Então, se na família tem dificuldades, se na sociedade há dificuldades, que essas dificuldades sejam para... Que caminhem para soluções e não para fazer outras dificuldades. Aquele exemplo que dei do filho, se o pai querer criar outra dificuldade, é só dizer... Ó, vamos lá e dá um pistapa nele. Então, você vai o quê? Multiplicando dificuldades. Não, que na dificuldade encontremos a solução. Tiago, e com música fica mais fácil, Tiago? Ah, eu tenho certeza que sim. Você se sente uma pessoa feliz assim? Eu me sinto. Você fez a faculdade que quis fazer, foi fazer música? Eu sempre soube que eu queria música. Desde pequeno, eu nunca nem cogitei fazer outra coisa. Um monte de gente chegou em mim e falou assim, olha, você vai fazer música, mas não dá dinheiro. Eu acho que qualquer profissão, se você fizer bem feito, você tem a possibilidade de ter o sustento. Mas, para mim, essa questão da felicidade mesmo, sabe? Você está bem fazendo o que gosta, é o suficiente. E, graças a Deus, eu consigo me sustentar. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Você faz shows em... Você já chegou a cantar em barzinho, em show? Toco, é, eu faço bastante. Em Bauru, eu tenho a escola de música, que é o Espaço Musical Tiago Ortigosa, onde eu ensino violão, ensino canto, guitarra, e tem aula de vários instrumentos. Que deve ser muito legal, né? Para criança também, não? Tem, para criança. Você vê aquelas crianças ali, aprendendo a tocar, né? Criança pequena. Prazer de pegar. É. Então, é um espaço, assim, que é bem bacana, né? Onde as pessoas vêm, os pais trazem os filhos para ensinar. E você vê que é um ambiente bom, é um ambiente feliz, né? A música, então, eu tenho certeza que ela ajuda muito. Não só quem quer aprender a tocar com excelência, mas também a pessoa que ela quer tocar simplesmente para relaxar, por hobby, porque ela gosta, né? Eu acredito que no processo educativo, as famílias têm que ajudar os filhos a descobrirem alguma sensibilidade artística. Sim. Ou pintura, ou escultura, ou dança, ou música, ou fotografia. A pessoa, ela precisa desenvolver a sensibilidade. Sim. E assim, a arte ajuda a isso, né? A arte é uma forma do homem se elevar mesmo perto de Deus, sentir essa inspiração, né? É o poder de êxodo e de êxtase, né? Você sai de você mesmo e se encanta, né? Com a beleza que é fazer parte dessa criação, né? Desses dons incríveis de Deus. E a música tem algo de especial, né? E a música... Presente que Deus deixou para a gente. A música eleva a alma. Estamos passando por um momento de dificuldade terrível. Eu pergunto, já escutou uma música hoje? Já cantou alguma coisa? Por quê? Porque a música é um curativo. Ela vem ajudar. Porque levar uma vida muito seca também não dá, né? Não tem graça, não. Poesia, música, brincar. As monjas carmelitas, aquelas monjas que vivem lá seriamente rezando, Santa Teresa colocou dois recreios por dia. E nesses recreios tem peça de teatro, tem música. E elas se divertem muito. Por quê? Porque a santidade e a felicidade não podem coincidir com feiura e não podem coincidir também com desespero. Não podem coincidir com aquilo que não presta. Então, na arte, nós encontramos a mística na arte, a felicidade na arte. Frey, obrigado pela sua presença. Muito bom te receber aqui. Eu vejo que você está de vez em quando no tribuna também. O Fabinho, que é incrível, né? Que apresenta super bem. Antes era o Dalsides, que está com outro programa super legal. A Rede Vida tem uma programação toda especial. Você tem o seu site também, tem o canal no YouTube. Canal no YouTube, é. Escola do Carmelo. Escola do Carmelo. Gravei 30 aulas sobre oração. Então, quem quiser ver lá... Depois a gente coloca ali o Escola do Carmelo para você lembrar. Se inscreva no canal, indique para os outros. Tem muita coisa boa lá. E, olha, semana que vem, a gente vai falar de um tema muito legal. Já que a gente está falando de felicidade, para que a gente possa ser feliz, a gente tem que ter paciência. Você conhece alguém impaciente? Se você conhece, avisa essa pessoa. Olha, semana que vem, lá no Caminhos, eles vão bater um papo sobre paciência. O que eu faço para ser uma pessoa mais paciente? Paciência, tudo suporta, né? Paciência nos ajuda a alcançar coisas incríveis. Então, se a gente tiver essa percepção de que um pouquinho de paciência melhora a vida, a gente vai ser mais feliz. E eu quero agradecer também ao Tiago. Obrigado pela sua presença aqui. Um abraço para o pessoal de Bauru. Boas aulas para você lá, para a garotada. E você termina cantando para a gente. E uma linda sexta, um lindo final de semana. Se Deus quiser, a gente se encontra quinta-feira que vem, falando sobre paciência. Beijão no seu coração. Vamos lá, vou cantar uma música autoral também, chamada Telescópia. Vamos lá. Depois daquela noite, eu comecei a pensar que eu não olho mais para as estrelas. Tá tudo tão corrido e eu já me acostumei, que eu não tenho tempo para mais nada. E essa planta que o amor precisa ser regada. E nunca morrer, nunca morrer. É preciso ter mais tempo para cuidar do meu amor. Uma linda mulher não merece o tempo que sobra da minha vida.